Policiais civis e militares amanheceram nesta quinta-feira nas ruas da cidade de Alagoinha. Olha só, gente. Olha só, não foi só Alagoinha não, viu? Teve também em Cuitegi, em Araçagia, aquela região do brejo da Paraíba. Sabe pra fazer o quê? Pegar, escava de peia, tá? Acusados de crimes de homicídios. Olha só os alvos, viu? Crimes de homicídios, patrimoniais e tráfico de drogas na região. Será que os meninos eram bons? Nessa operação denominada Chacal, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão domiciliares e dois mandados de prisão preventiva. Um deles, o do bonezinho vermelho aí, olha. 70 policiais, entre civis, militares, bombeiros, com drones, cães suarejadores, participaram da operação, a mega-operação, viu? O delegado Walter Brandão mandou um vídeo pro nosso programa falando sobre essa operação. Arrocha, delegado, vai! Não é possível desarticular uma facção ramificada nas cidades de Cuitegi, Alagoim e Arassagim, que vinha não só traficando e talpecentes, também praticando vários assaltos. Alguns desses presos confessam vários assaltos ocorridos em Guarabira, presos estes postos em liberdade recentemente, inclusive com tornozeleira eletrônica, e com os quais foram recuperados vários objetos roubados. Então, com esta facção foi apreendido cocaína, maconha, crack e também armas de fogo que vinham sendo utilizadas nesses crimes. Pois é, não é brincadeira não, viu? Esse é um trabalho policial que a gente tira o chapéu, que a gente respeita, que a gente admira. Parabéns ao trabalho de todos esses mais de 70 integrantes que tiraram de circulação. Dois? Dois tiraram de circulação e ainda fizeram mais busca e apreensão pra conseguir provas pra muitos processos. Ainda vai ter muita gente presa nessas três cidades, viu? Pode aguardar. Até a próxima. Obrigado.